A gente vai voltar a Brasília agora para conversar com a Luciana Verdolim, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu agilizar a votação de um projeto que estabelece um novo regime disciplinar para a Polícia Federal. A gente vai entender um pouquinho mais do que muda com a Luciana Verdolim. Oi, Luciana. O anúncio foi feito, Colombo, durante as comemorações dos 80 anos da Polícia Federal. Vale ressaltar que as regras atuais são bastante antigas, de 1965, extensas demais, consideradas muitas vezes arbitrárias, porque possibilitam a demissão em caso do gestor considerar que o policial, por exemplo, estaria trabalhando mais. O objetivo é atualizar essas regras. Já foi aprovada a proposta pela Câmara dos Deputados e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já avisou que assim que chegar a casa deve ser aprovada com agilidade. Também a gente tem a declaração para acompanhar. Em atenção a esses profissionais que tanto fazem pelo nosso país, esta presidência, ao tempo em que celebra o aniversário de 80 anos da instituição, firma aqui um compromisso de apreciação célere do projeto de lei 1952 de 2007, que institui o regime disciplinar do Departamento de Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal, aprovado na Câmara dos Deputados em 19 de março de 2024. O projeto aguarda envio ao Senado e assim que possível analisaremos essa proposição que é tão importante para a instituição, com compromisso, repito, de apreciação célere. Só para se ter uma ideia, a medida prevê possibilidade de demissão dos policiais federais, mas apenas em 14 possibilidades bastante específicas. A regra, quando aprovada, vai valer para a Polícia Federal e para a Polícia Civil aqui do Distrito Federal, que é equiparada à Polícia Federal. É paga, inclusive, com recursos federais do Fundo Constitucional aqui do Distrito Federal. Tchau!